Bom dia, tudo bem? Vamos abrir mais uma vez a Palavra de Deus. Gênesis 1, versículos 26 e 27 trazem para nós a seguinte mensagem. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Criou Deus, pois, o homem a sua imagem. Existem armas suficientes nos arsenais das grandes potências mundiais para destruir esse planeta várias vezes. Fico impressionado com as bilionárias somas de dinheiro que são empregadas na indústria da guerra para que a hegemonia de alguns países seja mantida sobre outros. Admiro a tecnologia envolvida no desenvolvimento de mísseis de cruzeiro intercontinentais e drones cada vez mais precisos. A nanotecnologia é a onda do momento, havendo mais pesquisas em desenvolvimento que podemos imaginar. Tudo com um propósito, ameaça, dominação e destruição. Quando vemos a tremenda perversidade do ser humano, somos tentados a perguntar se existe algum traço da imagem de Deus nele. E se existe, então somos tentados a imaginar que a perversidade do homem seja um reflexo da perversidade de Deus. Olhe para os referenciais certos e terás uma melhor visão e melhor cosmovisão. Eu te convido a olhar para dois referenciais que te ajudaram bastante nesse item. Primeiro, a Bíblia e depois a pessoa de Jesus. A Bíblia nos apresenta a Deus como um ser santo e essencialmente amor. A Bíblia não mostra distorções no caráter de Deus. A sua santidade o separa de todas as criaturas. E essa santidade o faz ético e bom, sem nenhuma sombra ou sinal de maldade intrínseca ou extrínseca. Deus é amor. Quando olhamos para Jesus, vemos Deus feito carne se tornando um conosco. E sua conduta é completamente isenta de maldade prática ou intencional. Ele alimentou os famintos, ajudou as viúvas, animou os aflitos, foi firme com os falsos e amou as crianças. Nunca desprezou ninguém que com sinceridade o procurasse. Esses traços revelam a imagem de Deus. Era assim o homem antes do pecado.